Música É verdade que Deus procurará os fiéis da terra para que andem com ele? Vamos ler o Salmo, Salmo 101, verso 6, diz assim Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo O que anda num caminho reto, esse me servirá Será que é Deus falando isso aqui, procurando os fiéis da terra para andar com ele? Não, de forma nenhuma O Salmo é um Salmo de Davi prometendo a Deus que o próprio Davi andará em fidelidade diante dele E se opor aos ímpios Veja a partir do verso primeiro Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti Senhor cantarei Então, é um Salmo de Davi falando para o Senhor Depois ele diz Portar-me-ei com inteligência no caminho reto Quando virais a mim? Andarei em minha casa com o coração sincero Davi está falando da sua casa, do palácio e da família Depois ele diz Não porei coisa má diante dos meus olhos Aborreço as ações daqueles que se desviam Nada se me pegará Provavelmente fazendo uma alusão ao tempo em que ele colocou os seus olhos em coisas más Colocou os seus olhos no pecado, como nós já conhecemos a história Um coração perverso se apartará de mim Isto é, Davi não seria amigo de pessoas perversas e ímpias Não conhecerei o homem mau Conhecer aqui é ter relação Não me relacionarei com pessoas más Aquele que difama o seu próximo às escondidas Eu destruirei Davi como rei Ele tinha autoridade para isso porque ele além de rei era juiz da terra de Israel E no 6 ele diz Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo O que anda num caminho reto, esse me servirá Davi está dizendo que ele como rei faria essa procura Ele faria uma monitoração na terra de Israel Para que pessoas fiéis fossem realmente as pessoas próximas dele As pessoas que ele iria colocar em seu palácio Que ele iria colocar como seus ministros As pessoas que ele iria confiar A auxiliá-lo na política de Israel O que usa de engano não ficará dentro da minha casa Isso aqui também é muito falado como se Deus estivesse Dizendo que pessoas que usam de engano não iam ficar na igreja Mas não é isso que o salmista está dizendo Continuando O que profere mentiras não ficará firme perante os meus olhos Olha no verso 8 Davi está falando aqui de prática de justiça Ele está falando que ele mesmo Como juiz e rei da terra de Israel Seria responsável por aniquilar Toda e qualquer pessoa que pudesse se opor Não somente ao seu reinado que era um reinado justo Como também se opor à lei de Deus que é uma lei justa Então não é o Senhor que diz Os meus olhos procurarão os fiéis da terra Até porque em outra parte A Bíblia diz que Deus olhou para a terra E não viu um justo sequer Não é verdade? Então este é mais um dos termos que muitos usam Colocando na boca do Senhor uma frase Que não foi o Senhor que disse Que não foi o Senhor que Deus Que não foi o Senhor que disse Que não foi o Senhor que Deus E não vai sair Que não foi o Senhor E não vai sair